Tive a terra-charada, vencerai-vá-vete-nando Não é só um alunos e vi-e-não a sua E o que você está na minha pude, muito bom é a sua Não é só um alunos e vi-e-não a sua E o que você está na minha pude, muito bom é a sua O que você está na minha pude, muito bom é a sua O que você está na minha pude, muito bom é a sua E o que você está na minha pude, muito bom é a sua Música 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 Dezea ești tăpinsă mare, dar te voi dați și pe tale. Dezea ești tăpinsă mare, dar te voi dați și pe tale. Dezea ești tăpinsă mare, dar te voi dați și pe tale. Dar te voi, dar te voi, dar te voi dați și pe tale. Música 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 Boa! Boa! O que é isso? O que é isso?